Chegou no Brasil a marca que possui os notebooks mais confiáveis do mundo, a Asus é líder mundial em placas mãe e acaba de chegar no extra com uma linha completa de notebooks, netbooks e tablets. Conheça o notebook Asus A43Z, processador Intel Core i5 de segunda geração e Windows 7 Basic, um notebook perfeito para o trabalho ou para a diversão. Passe agora na sessão de informática e surpreenda-se. Asus, inspiring innovation, persistent perfection.